Me chamo Maria Betânia, sou do povo Macuxi, atuo atualmente na Secretaria-Geral do Movimento de Mulheres Indígenas, no Conselho Indígena de Roraima e também na Coordenação Executiva do Conselho Indígena. Eu espero, como mulher e também como atuante na parte da Secretaria-Geral do Movimento de Mulheres Indígenas dentro da organização, é realmente elas estarem ali com a voz dela mesmo, forte enquanto mulher, que elas vão estar não só a partir desses dois dias, mas também depois nas rodas de conversas que elas vão ter, de diálogo, para também estar transmitindo essas informações para as jovens que não estão aqui, para os próprios esposos delas também que precisam dessas informações e aí então a nossa perspectiva, a minha perspectiva é que realmente elas possam multiplicar todos esses conhecimentos que a gente está tendo, essa troca também que a gente está tendo nesses dois dias que vamos estar aqui com elas. A gente trouxe informações com várias temáticas, principalmente na linha da violência contra a mulher, os tipos de violência que elas também podem, às vezes está passando, mas não conheciam, mas agora estão conhecendo os tipos de violência e também como se prevenir, a prevenção desses tipos de violência e várias outras situações que podem estar ocorrendo, a depressão, o suicídio, a falta de autoestima. Então hoje a Eternisa, a psicóloga também do Conselho Indígena, trouxe essas informações junto com várias outras pessoas parceiras que estão aqui presentes com a gente, como Leia, Rodrigues, Tomás também, que trouxe essa informação de troca de experiência com as mulheres que estavam presentes.